Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas e o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a triste é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas e o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora Pra recomeçar Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra recomeçar Do lado de cá, a vida é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá 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 Legenda Adriana Zanotto